Música Você viu o sol que amou, nunca vi coisa assim Nem passou, nem parou, mas hoje eu sou pra mim Se botar, vou atrás, vou me divulpar Vou contar que o amor foi feito e deu pra dar Olha, é como ela Quente o coração Salta de repente para a fé A menina que vem Ela vem, sempre tem que acima do poder E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, disse que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em mim Beço, mas você não vem Vem, deixa então, fala só, diga só, mas você vem Vem, deixa então, diga só 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 O que é isso? Deixa então, fala, sou, diga, seu, mas você vem Deixa então, fala, sou, diga, seu, mas você vem Obrigado